Música Eu sou o Luiz, vendedor e consultor aqui da Loja da Montanha e hoje eu estou aqui para fazer mais um Novidades da Semana Música Pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo se tiverem alguma dúvida sobre qualquer produto, deixem aqui nos comentários a gente vai também estar deixando o link de cada produto aqui na descrição então corre lá no site, confere e garanta logo o seu Então pessoal, a gente está aqui com as Novidades da Semana a gente recebeu várias coisas, vários modelos, várias marcas algumas reposições de alguns modelos que a gente já tinha a gente recebeu reposição dessa barraca que fazia tempo que a gente não tinha que era o modelo Storm Break 2 da The North Face barraquinha muito boa, clássica deles acaba sendo bem espaçosa, tem uma atmosfera muito grande dentro esse é um modelo para duas pessoas, então cabe duas pessoas bem tranquilo bem confortável ali, certo? uma coluna d'água muito boa para o Brasil então corre lá no site, confira logo as descrições técnicas deles logo menos, talvez a gente faça um review dela então essa é a barraca Storm Break 2 da The North Face falando um pouco mais então sobre os recebidos da The North Face a gente recebeu um corta-vento deles muito bonito que é um modelo flight-weight, o modelo flight-weight tanto feminino quanto masculino o feminino ele veio nesse todo branco, um off-white aqui todo liso, a logo dela até um pouquinho escondida ali, bem bacana, bem confortável o modelo masculino já vem em duas cores aqui, um preto, a parte de cima preta, a parte de baixo branca logo fica um pouco mais exposta ali, já acaba ficando um pouco mais visível bem bacana, um excelente corta-vento para suas corridas matinais aí, para a montanha principalmente e é isso aí, modelo flight-weight corta-vento da The North Face pessoal, há muito tempo a gente já tem falado muito bem nesse tênis vários reviews dos clientes falando super bem esse é o modelo Ierro a gente recebeu a coleção nova deles, que é o modelo V7 a gente tinha recebido anteriormente uma de cada cor para fazer um teste hoje a gente já recebeu alguns outros modelos de outras cores esse aqui seria o feminino, o masculino é esse daqui a gente recebeu ele em outra cor também, um verde bem bacana um dos tênis que a gente mais vendeu na loja para corrida para quem está começando a caminhar um tênis bem confortável, bem macio tem um soladinho Fibran então para você que quer saber um pouco mais sobre esse tênis a gente já fez um review dele e a gente vai deixar na descrição desse produto então corre lá no site, corre na descrição do Ierro V7 que vai estar lá a análise que a gente fez da linha Ierro, certo? e para você que está procurando um tênis bem confortável uma boa recomendação de nós da Altamontanha para você a gente também recebeu linha Rapid Expedition da Columbia essa daqui é a calça Rapid Expedition é uma calça bem legal que ela tem em bolsos um dos principais detalhes tem que ter uma calça de fleece eu já tive uma calça de fleece que não tem bolsa eu acabei irritando essa detalhe de não possuir bolso acaba te limitando bastante o uso dela essa daqui além dela ter dois bolsos na frente ela tem um bolso com zíper atrás, certo? tem até a logo bordada aqui atrás então uma calça de fleece bem bonita bem confortável para o seu inverno até mesmo se você gosta de sair com calça com fleece na cidade acaba sendo um agasalho bem confortável até mesmo para a academia, certo? esse é o modelo Rapid Expedition da Columbia pessoal, então finalizando a novidade da semana a gente daqui da Loja Otamontanha recebemos várias novidades da Osprey depois de muito tempo a Osprey voltou com força para o Brasil a gente tem recebido vários modelos vários modelos clássicos de cargueiras esse aqui é um dos modelos novos deles que é o modelo Hulk 65 uma mochila bem legal bem espaçosa também tem aquele acesso inferior tem o acesso superior dela também uma mochila acaba que dá um visual meio clean assim não tem muito detalhe aqui atrás ela vai ser com aquele sistema Airscape bem bacana, bem confortável logo ou menos a gente vai fazer uma análise dessa mochila que ela ficou bem legal ela chegou então nesse azul marinho bem bonito bem discreto também tem um para você que quer saber mais sobre essa mochila corre lá no link que a gente vai deixar aqui nas descrições confere logo a mochila e adquira logo a sua, certo? pessoal, então esse era mais um novidades da semana espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar o like aqui no vídeo se tiverem alguma dúvida sobre qualquer produto deixe aqui nos comentários que a gente vai responder o quanto antes e todos os produtos vão estar com o link aqui na descrição então corre lá, confere e adquira logo o seu certo? muito obrigado e até uma próxima valeu! tchau 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 tchau